Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e hoje vamos com mais um vídeo bem legal aqui do canal Eu Vamo Falar. Entendeu, meu amor? Solta essa vida agora! Gente, hoje vamos falar do mais novo filme, né? Desenho, na verdade. Filme de desenho da Netflix, chamado Klaus, tá? Foi uma surpresa, eu tava assistindo Netflix, né? E tal, eu vi o trailer, já me apaixonei. Não, vou assistir esse desenho. E, cara, que desenho massa! Que desenho pra toda a família, reunir a família, assim, é muito engraçado. É um desenho muito legal, é muito interessante. Mas antes da gente falar aqui, por favor, peço pra você se inscrever no canal. Se inscreva, ajude, a gente tá quase 5 mil inscritos, faltam umas 15 pessoas só, gente. Por favor, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais. E também se inscreva nas redes sociais do canal. Tá todo o link na descrição. Então, esse vídeo começará sem spoilers, mas no final eu preciso contar o final desse filme pra vocês. E falar que, mesmo eu gostando muito do filme, mesmo eu aconselhando, eu indicando pra vocês, eu vi um erro no roteiro, eu vi uma mensagem um pouco fraca. Eu teria escrito diferente esse final. E eu vou falar pra vocês qual o final que eu teria feito aqui no desenho claustro, bem? Então, o desenho, ele conta a história de um carteiro, né? Ele é filho do empresário lá do Correios. E ele tá nem pra nada, ele não liga pra nada. Ele quer ser despedido pelo pai, porque o pai quer que ele trabalhe ali, pra ele ver a importância do trabalho, ele fala assim, Ah, pai, ó, eu não tenho jeito com isso, eu vou voltar pra nossa casa com os lençóis de seda, não sei o que. Ele fala assim, não, meu filho, eu quero que você aprenda o poder do trabalho, né? A importância do trabalho, de você ter suas coisas pelo seu esforço, tudo. Então, eu vou te mandar pro fim do mundo, ele manda ele lá pro fim do mundo, e você tem que me entregar, tem que ter 6 mil cartas de lá. Quando você tiver 6 mil cartas, aí eu vou ver que você conseguiu trabalhar e tudo, e você volta pra casa. Só que ele manda ele pra um lugar, gente, que é o fim do mundo mesmo, assim. Ah, o desenho é muito engraçado, além de ser muito bem feito. É um desenho muito lindo, é um desenho 2D, cara. Que saudade de desenho 2D, sério. Gente, desenho mesmo, né? Claro que a gente sabe que não deve ser desenhado à mão, igual uns antigos e tudo, mas é muito bonita a animação, é linda, assim, de conquista, é muito bonito. E é muito engraçado, é um desenho muito engraçado, você vai morrer de rir o tempo todo, muito massa. E aí eles chegam nessa cidade, e assim, a cidade é toda escura, horrorosa, e as pessoas brigam. Eles falam que é coisa dos ancestrais, desde os ancestrais eles brigam entre si. Então, assim, é tradição a briga. Eles têm um sino, toda vez que eles batem aquele sino, é o sino da guerra. Aí começa a brigar, começa a brigar, e ninguém gosta de ninguém, ninguém se ama, que não sei o quê. Aí ele encontra uma peixaria, que na verdade era uma escola. Aí a professora da escola, ela vende peixe pra juntar as moedinhas, pra ela poder sair dali, que tem 5 anos que ela tá ali, que nenhuma criança vai pra escola, nenhum pai manda uma criança. Então as crianças, elas não ganham um presente, elas não ganham amor, não ganham carinho, não ganham educação, as crianças não sabem ler direito, e aí elas só vivem brigando, porque é isso que resta na cidade, né, brigar, 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 brigar. Beleza. E aí, gente, ele encontra um velho chamado Klaus. Eu achei interessante que, eu não sei se vocês sabem, mas essa história do Papai Noel, era um cara de verdade, né, gente? Era um cara, a história real do Papai Noel é o seguinte, era um cara velho, sozinho, muito rico, e tinha umas crianças ali ao redor dele, numa cidade pequena, né, lá no Polo Norte, lá, não sei se é Polo Norte mesmo, mas é uma cidade fria mesmo, que não tinha nada. Ele vivia numa cidade que as pessoas eram pobres e ele era muito rico. Então ele começou a distribuir presente pras crianças. E aí foi que essa coisa, né, do Papai Noel foi pegando vida mesmo. E esse Papai Noel que a gente conhece, dele vermelho, né, e barrigudo e barbudo, foi a Coca-Cola que fez lá no século XIX, final do século XIX. Então juntou essa tradição de um velho que dava presente junto com esse Papai Noel que a gente conhece da Coca-Cola, e hoje é o Papai Noel. E por que o nome do filme é Klaus? Porque em inglês não é Papai Noel, não sei se vocês sabem, mas em inglês Papai Noel é Santa Klaus, né? Então por isso que é Klaus, tá gente? Não tem nada de Papai Noel em inglês, não. É o português que fez desse jeito. Beleza, então esse carteiro encontra o tal do Klaus lá, e a gente acaba conhecendo ele, vendo que ele é um velho muito sozinho, ele tem muito brinquedo na casa dele. E aí o carteiro tá com um desenho de um menino, um menino que fez o desenho, né? Ele triste na casa dele, aí o velho falou assim, Onde fica isso aqui? Aí o carteiro fala pra ele, e ele leva um brinquedo pra esse menininho. E no outro dia tem um monte de criança querendo brinquedo também. E como as crianças começam a ganhar brinquedo do Klaus, elas começam a ficar mais alegres, elas começam a brincar umas com as outras e não brigar mais, né? Então essa primeira mensagem do filme é muito legal. Eu gosto do filme, o desenho é incrível, ele te conquista. Você não consegue parar de assistir, tá? É muito legal, e aí depois conta a história do Klaus. A história do Klaus do desenho não é exatamente igual a do original. Eu gostei do que eles fizeram com ele. A história de vida dele é muito, muito interessante. É lindo, é lindo, o desenho é maravilhoso. Só que tem uma ceninha no final que pecaram. Eu teria feito diferente. Não sei se vocês concordam comigo. Então, a partir de agora, tem spoilers, tá? Então eu vou falar até o final. Se você não assistiu, sério mesmo, para esse vídeo aqui e vai assistir. Junta a criançada aí, todo mundo vai gostar. É um desenho maravilhoso. Para aqui e vai lá assistir, depois você volta. Pelo amor de Deus, não estraga a sua experiência não. Beleza? 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 Antes de eu chegar no final, eu quero realçar aqui a história do Klaus, que eu gostei demais, né? Que ele mostra que ele era um cara que tinha uma esposa, e eles queriam muitos e muitos filhos, mas eles nunca conseguiram ter filhos. E nesse momento que eles tentavam ter filhos, ele começou a fazer muitos brinquedos. Por isso que ele tinha muitos brinquedos na casa. Porque ele falou assim, eu queria muita criança aqui para brincar, casa bagunçada, mas a gente nunca conseguiu ter um filho. Por isso que tem um monte de brinquedo aqui. E aí a mulher dele morreu. E ele acabou ficando sozinho, ele acabou se trancando ali, né? E aí ele falou que, quando ele viu aquela primeira criança com aquele brinquedo, ele ficou muito emocionado, e isso deu ânimo para a vida dele, né? Isso deu sentido para a vida dele. Muito lindo. O filme é muito, muito lindo mesmo, tá? Só que no meio disso tudo, existem pessoas na cidade que gostam de brigar, que querem que as crianças voltem a brigar, né? Querem que as crianças voltem. Tá, o que eles fazem? Eles mandam um monte de cartas, e o pai desse carteiro fica sabendo que, na verdade, ele não mandou 6 mil cartas, ele mandou 14 mil cartas. E ele falou assim, agora você pode voltar para casa, mas ele acaba não voltando para casa. Ele volta, e aí tem um monte de presente, né? O Klaus, ele fez um monte de presente para o Natal das crianças e tal. Quando ele chega com esse monte de presente para dar para as crianças, as pessoas más da cidade tentam impedir. Eles falam assim, agora vocês não vão entregar presente, porque se as crianças não tiverem presentes, elas vão voltar a sodiar. Elas vão voltar a brigar umas com as outras. Então, se não tiver o presente, então acabou. Pô, elas vão voltar a brigar. Beleza. Aí, o que acontece no filme? Eles conseguem pegar os presentes e tacar no precipício. E aí, sobra um presente. Eu vi que tem uma sacolinha assim. Sobra um. E aí, chega o carteiro, ele fica triste, né? Poxa, acabaram os presentes, agora as crianças vão se matar, vão se bater e tal. Beleza. Aí, os caras maus vão embora, só que aí o Klaus mostra que aqueles presentes que caíram, na verdade, não eram os presentes. Eram pedras. Eles tinham amarrado, porque eles sabiam que eles iam chegar lá. Então, a gente jogou fora as pedras. Os verdadeiros presentes estão na minha casa. E aí, o que eles fazem? Eles distribuem os presentes verdadeiros e as crianças não brigam. E aí, no final, o Klaus morre. E aí, todo Natal, ele volta, né? O carteiro, ele vê o cara lá no céu e vê que ele, toda noite de Natal, ele dá o presente para as crianças. É como se fosse a alma dele, né? E também, o carteiro termina com a professora. A professora, ela reforma a escola, ela não vai embora, porque as crianças, elas querem aprender a escrever para poder mandar cartinha para o Papai Noel. Então, ele muda a cidade, né? Beleza. Esse é o final do filme. Qual que, para mim, ficou um pouquinho fraco? Ficou um pouquinho fraca a mensagem. As crianças só não brigaram porque elas realmente ganharam o presente. Então, eu acho, na minha opinião, qual que seria o final perfeito, né? Mas eu entendi também, por causa que era para ter o Natal e tudo. Mas o que eu teria escrito? Quando as pessoas más jogaram os presentes fora, para mim, deveriam realmente ser os presentes. Joga os presentes fora, a coisa material fora. Aí, aquele presente que sobrou seria o único presente. Aí, o que eles iam pensar? As crianças vão brigar, porque sem o presente, as crianças não têm motivo de serem amigas. Elas vão brigar. Para mim, eu teria escrito o quê? Que as crianças iam achar aquele único presente e aquela guerra que elas tinham antigamente, já não importa mais, elas já são amigas. E elas iam brigar juntas com aquele único presente. Não importa se tem presente ou não. Elas já se amam, elas já são amigas, já se gostam. E elas iam brigar com aquele único presente. Ou algumas iam brigar de esconde-esconde, de pega-pega, sem nenhum presente. Eu acho que ficaria muito mais bonito, uma mensagem muito mais legal, se fosse desse jeito. Por quê? O filme mostrou que as crianças realmente só não brigaram, só não voltaram a ficar inimigas, porque eles conseguiram enviar os presentes. Vocês entenderam? Eu acho que o filme estava lindo, a escola voltou a funcionar, as crianças queriam aprender a escrever, as crianças pararam de brigar, a cidade ficou mais bonita, tudo certinho. Mas esse último finalzinho, que as crianças não brigaram, porque elas conseguiram o presente, eu achei fraco. Eu achei a lição fraca. Porque eles realmente fizeram o que a vilã falou. Eles não brigaram, eles não brigaram, porque eles tiveram o presente. Então, se eles não tivessem conseguido o presente, o que o filme está falando para a gente? Que eles realmente teriam brigado? Achei feio, achei fraco. Não feio, porque o filme vale a pena, o filme é lindo, lindo. Mas essa mensagem no final matou para mim. Eu acho que eles não tinham que ter conseguido o presente, para eles mostrarem para os vilões, que eles não precisam mais de presente. Eles não precisam de presente para serem amigos. Eles já são amigos, eles já se gostam, já são uma cidade unida, mesmo sem o presente, mesmo sem o material. Então, ficou muito material o filme. Foi uma coisa muito material. Infelizmente. Mas, tirando isso, eu acho que as crianças não vão notar isso, vão achar tudo bonito, o desenho é muito engraçado. Igual eu falei, a animação é muito linda. tirando essa pequena mensagem fraca do final, eu gostei muito do desenho. Eu falo para vocês que vale muito a pena. Então, reúna a família, gente. Reúna a família e assista ao desenho Klaus da Netflix, que vocês vão adorar. É um ótimo filme para passar o Natal juntos. Adoro. Gente, então, esse é mais o vídeo do canal Vamos Falar. Então, por favor, você gostou do vídeo? Você gostou? Então, dê um joinha, dê um joinha aí. Se inscreva no canal, por favor, ajude a gente a chegar a 5 mil inscritos ainda esse ano e também coloque nas suas redes sociais. Ajude a gente, propague aí o canal. Eu quero muito crescer com o canal aqui, mas o YouTube é difícil. É difícil. Então, ajude a gente, tá? Coloque aí no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram. Ajude a gente. Tudo bem? WhatsApp, manda para o grupo da família aí. Está sem ideia de desenho para assistir com a criançada? Manda aí para a família e o pessoal vai gostar. Tudo bem? Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!